Fred, quero me tornar um tipster de apostas esportivas. Como eu faço? Vamos com calma. Não basta somente você querer, tá? Você precisa ter perfil pra isso. E qual é o perfil de um tipster? Não é uma pessoa que faz aposta com um feeling. Ah, eu sinto que vai bater. Isso não é tipster, isso não é um cara profissional. Hoje em dia, pra ser tipster, você precisa investir em uma coisa chamada ciência de dados. Se você quer trabalhar como tipster, você tem que trabalhar com ferramentas de análise, estatística e de dados. Você precisa, precisa obrigatoriamente estudar estatística. Você precisa obrigatoriamente ter acesso a ferramentas quentes nesse mercado, que não são apenas o seu palpite. Gente, se você acha que ser tipster é dar um palpite baseado na sua intuição, cara, para agora, porque esse mercado não é pra ti. É preciso trabalhar muito, estudar muito, realmente se tornar bom. Aliás, né, gente, muita gente pensa que ser punter ou punter, aquele cara que aposta lá na casa, em aposta simples, de alguma forma aquela pessoa é profissional, que pode se profissionalizar nisso. Gente, um profissional de aposta, ele tá trabalhando com um outro mercado, com um exchange de aposta, são outras negociações, são outros canais. Se você tá na casa e acha que pode viver de aposta dentro da casa, cara, dá um passo pra trás. Ali é um lugar majoritariamente pra diversão. O profissional tá operando em outros mercados. Esse vídeo aqui não é pra te dizer como você vai se tornar um tipster na prática. É só pra te abrir uma porta, ó. O caminho, e o caminho, meu amigo, não é como um apostador que segue seu instinto ou joga pra se divertir numa casa de apostas. Eu recomendo, e eu vou deixar nos comentários, um curso de pós-graduação em Ciência de Dados pra quem quer trabalhar com apostas. Acredito que esse seja o melhor caminho pra você começar. Tá bom? Um grande abraço!